Boa tarde a todos do São Filipe News, é um prazer imenso essa tarde, hoje 8 de dezembro estar aqui na comunidade de Vila Caraíbe, comunidade a qual eu moro, celebrando essa grande festa de Nossa Senhora, com a comunidade de círculos vizinhas e com todo o povo de Deus, é um momento de muita felicidade para todos nós. Como foi, Jair, as noites do trídeo aqui, preparatório para a festa? Graças a Deus, foi muito bem, desde a primeira noite, a abertura na quarta-feira com a carreata em abertura à festa de Nossa Senhora e os trídeos do preparatório, tanto da primeira noite até a terceira noite, muito participativa, de muita alegria, o povo muito feliz, no reino de Deus, isso nos dá muito ânimo, muita força de vontade e pede saúde à Nossa Senhora e ao Nosso Senhor Jesus Cristo, que possa estar sempre nos abençoando para que cada dia nós faço, proponcione festas maiores de que essas, mais belíssimas para o povo de Deus. Primeira festa do Novo Paro com o Padre Marcos na comunidade? É, graças a Deus nós temos tido um convívio maravilhoso, com pouco tempo que o Padre Marcos já está no município, mas nós temos um carinho imenso, nós temos visto a seriedade e a vontade, da maneira organizada de Ele fazer as coisas, isso nos deixa muito feliz, isso nos deixa assim, convicto, que estamos no caminho certo, que estamos fazendo as coisas, trilhando no caminho do Nosso Senhor Jesus Cristo e nós desejo assim ao Padre Marcos muita saúde, muita paz, que ele possa assim estar contribuindo com o reino de Deus no nosso município, cuidando do seu rebanho, com muito amor e com muito carinho. Obrigado, vereador. Obrigado, Leandro, parabéns a você pelo trabalho, Leandro, maravilhoso que você vem fazendo, o incentivo e a participação e a colaboração que você tem dado aqui à Vila Caraípe, nas divulgações, nas nossas dúvidas, que você está sempre à disposição de ajudá-lo, que Nossa Senhora te curva com um monte de proteção e Nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe sempre.